Acabei de receber minha encomenda aqui, mandado lá dos Estados Unidos pela John Bazaar, nosso parceiro Diogo Azevedo, estou abrindo aqui para registrar, é um violão que eu mandei e vim dos Estados Unidos, estou em Niterói, Rio de Janeiro e veio rapidinho, me encomenda, saiu de lá dia 21 do 7 e hoje são 8 do 8, como eu estou sozinho está difícil, mas vamos lá. Maravilha. 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 Obrigado Diogo. Aê. Show de bola. Então é isso galera, participando aí também desse trabalho super bem feito aí pelo Johnny Bazaar. Obrigado Diogo. Maravilha. Maravilha.